É o mistério de Deus, ó. Agora já é sete e meia e tem um sol violento na ponta do morro. O sol tava abaixado, olha lá como que tá. Já que pontou, depois que tinha abaixado, ó. Olha que mistério. Que incrível. Nunca na vida aconteceu isso aqui. Na Barra da Lagoa, olha que mistério de Deus. Ainda tem um leve ruído, já no final ainda. Isso porque ontem a barragem da Kazan tinha estourado ali do lado. Isso é sinal de Deus. Iluminação de Deus. Todo mundo tá admirado. Que incrível isso. O sol tá lá embaixo e ao mesmo tempo tá batendo no morro. Meu Deus, o que é isso? É um mistério mesmo de Deus. Incrível, incrível, incrível. É um mistério. Porque o sol tá abaixo do morro. E o sol tá vindo do alto, essa claridade, e tá iluminando o morro. É a Barra da Lagoa. A sombra atrás do morro, e o sol em cima desse morro aqui. Então não dá pra entender. O sol tá lá, o sol tá atrás do morro, e esse morro aqui ele é baixo, e tá com luz em cima dele. Olha lá. Ele tá formando um arco-íris no pé do morro ainda por cima. Olha que lindo. Que coisa mais linda. Um sol batendo, um sol que nem tem. Olha o arco-íris lá no pé do morro saindo. Sozinho. Aham. Que incrível. Acrível, 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 acrível. Estou agindo um arco-íris agora. E não tem sol. O sol tá escondido atrás do morro, e tá iluminando em cima desse morro aqui. É um mistério fora do normal. Semão de Deus, hein? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, dia 27 de janeiro. Milagre de Deus. O arco-íris cada vez fica mais forte lá no fundo. Olha o arco-íris. Olha que incrível, né? O sol batendo esse morro, pelo que o sol tá lá atrás do morro. Pois é. Bem alto tá o sol, ele tá baixo. Ele tá baixo, mas esse lado aqui, a luz veio aqui. O morro ficou lindo. O máximo de saí. E é sinais. Sinais na terra, sinais no céu. Não dá para acreditar que o sol está lá atrás do morro, mas ao mesmo tempo ele está brigando em cima deste morro, onde está saindo o arco-íris. E agora que o sol sumiu atrás do morro, está aparecendo um arco-íris na sombra. Olha que interessante, olha lá. Olha o arco-íris pegando a força dele. E ele está dando a volta por completo. Olha o arco-íris pegando a força dele. 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 Agora está aparecendo dois arco-íris no final de tudo. Olha a aliança de Deus. E esse pessoal fica falando que aqui é a ilha da magia. Magia não tem ilha não, aqui é a ilha de Jesus. Dois arco-íris. Conforme vai aparecendo mais uns momentos vai ficando mais misterioso ainda. Dois arco-íris. Todo mundo correndo para a praia fotografar. Incrível, incrível. Quase 20 horas da noite está acontecendo isso aqui. Esse povo sabia que tem um Deus que existe Não é feitiçaria, estátua, não manda nada Quem manda é Deus Ele é o Senhor Supremo Sofre que idolatrão e as coisas aradas Mas quem manda é Deus Dois arco-íris Aqui, só com uma aliança perfeita Vem mais para cá um pouco Parece um surrealismo, ele cruza as nuvens, está vendo? Bem surrealista mesmo Existe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL